O Ministério da Educação e o INEP divulgaram hoje os resultados da pesquisa Alfabetiza Brasil, que vai dar suporte às políticas de avaliação da alfabetização nas redes públicas de ensino. O levantamento mostra que em 2021, mais de 50% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental não estavam alfabetizados e nesta etapa os alunos devem compreender pequenos textos. Felipe está no quarto ano do ensino fundamental. Foi alfabetizado na idade certa. E olha só o resultado. Que recurso gráfico foi usado no quadrinho 18 para mostrar que a chuva estava cada vez mais forte. Eu acho legal. Minha mãe quer que eu melhore cada vez mais. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação, apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental foram de fato alfabetizadas em 2021. Em 2019, a proporção era de 6 a cada 10. O levantamento consultou professores de 206 municípios em todos os estados brasileiros, entre abril e maio deste ano. Durante o estudo foi definido um conceito padrão. Uma criança considerada alfabetizada é aquela que lê pequenos textos e consegue destacar informações básicas. Outro critério está na capacidade de compreensão em outros formatos, como as histórias em quadrinhos, que comunicam através de texto e figuras. A escrita também é avaliada. Esses estudantes já são capazes de produzir um texto a partir de uma demanda relacionada ao contexto da vida cotidiana, por exemplo, um convite, um bilhete. Os resultados da pesquisa devem servir de base para a elaboração de estratégias. O ministro da Educação informou que em breve será lançado um pacto nacional pela alfabetização das crianças na idade certa. Nós sabemos quando uma criança não se alfabetiza na idade certa, aumenta a evasão, aumenta a reprovação, aumenta a desistência. Os números mostram que apenas 64% em média, aproximadamente, que entra no ensino fundamental, consegue terminar o ensino médio. O Isaac está no segundo ano. Já escreve e lê um pouco. E, pelo visto, vai concluir a alfabetização com nota 10. Para eu poder ficar inteligente.